Fala galera, olá a todos, Fran, Certo Games, estou dando mais um vídeo para vocês Hoje vamos dar continuação com nossos itens de não estar together, tudo bem? E hoje nós chegamos a aba de refinação É uma aba que vocês vão ver, essa daqui ó, com um diamantezinho Que ela tem itens que você provavelmente já deve ter feito alguma vez no jogo Mas que eles não tem qualquer utilidade que seja sozinho, individual Eles sempre são itens para reforçar ou complementar uma outra criação já existente no jogo, tudo bem? Então vamos estar explicando isso aqui para vocês hoje, todos esses itens Só que para começar, hoje nós vamos entender pelo modo criativo O que você pode fazer, independente, na máquina, como personagem comum, nada Você não consegue fazer qualquer coisa que seja Como máquina de ciência, você faz a corda, a tábua, a pedra cortada, o papiro, o papel de cera e a cilha de abelha Obviamente, porque se você faz o papel de cera, você tem que fazer a cilha de abelha Com a máquina de ciência, alquimia, quer dizer, você vai fazer o feijão de mármore A pele do berger e a cratera da rocha lunar Com qualquer uma dessas duas máquinas de magia Você vai fazer o combustível de pesadelo e a joia, a gema roxa Tudo bem? Então, dessa vez nós temos uma outra máquina Que tem estruturas que são obrigadas que você faça nela O aprendizado, tudo bem? Então, mais ou menos isso Ah, e também, gente, não podemos esquecer de algumas coisas, né? Não vamos esquecer isso, que eu já vou chegar nelas depois Temos dois itens que você precisa de blueprint para fazer Você aprender esse item, tudo bem? Então, vamos lá Agora, começar para valer Para começar, a coda A coda, gente, é uma coisa que você vai precisar só de grama Essa aqui mesmo que você está vendo Você vai pegar três coda, três grama, quer dizer Para fazer uma coda É um item que você vai precisar para fazer lança, armadura Capacete, varal de carne, lanterna, o lampiãozinho, né? Muitos itens Então, como eu falei, é tudo itens estruturais A próxima aqui é a tábua A tábua, você vai precisar de quatro madeiras simples, né? De qualquer árvore que seja, né? Que dê madeira Na questão das madeiras mágicas E madeira oca, né? Aquela madeira podre Você vai fazer Usando quatro delas, você faz uma tábua, tudo bem? Então, é mais ou menos isso E é um item que vai ser necessário para você fazer As máquinas aqui, como vocês estão vendo A questão dessa daqui, ó Precisa de madeira Essa daqui também precisa Essa não, porque já é outra madeira Para fazer mesa de mármore Você vê aqui, por exemplo Quando você vem aqui em ciência, ó A mesa O catógrafo O tin-tank A máquina aqui do ralô Do ralô, eu não preciso, ó O medidor térmico O chuvômetro Então, muitas estruturas Acabam necessitando, ó Que você acabe fazendo Um negócio desse, ó Caixa de abelha Entendeu? Tem muita coisa que dá De você fazer Com a tábua, tá, gente? Outras coisas também Que você pode fazer aqui, ó Os santuários, né? Dos anos do Pouco Para a Abigail Ela vai fazer Quer dizer, para o Andy Para o nosso Andy A Cistane vai isso Os baús Placa Portão Os muros de madeira Você precisa Guarda-roupa Casa de porco Casa de coelho Espantalho Então, é uma variedade De coisas que você faz Com a tábua, gente Então, é um dos itens Tão importantes Quanto a corda E, assim, não que a corda Não seja, mas Ele faz muito mais coisa Do que a corda Assim, em questão de uso Não diferente Você vai ter a pedra cortada A pedra cortada, gente Ele usa Três rochas E, ela literalmente Vai fazer Muito Também muita coisa Porque Ela vai te ajudar A fazer Para começar A máquina de alquimia Você precisa Ter pedra lapidada Vai fazer Geladeira Panela Você vai acabar Acabar fazendo Muita coisa com ela Essas duas geladeiras Por exemplo Ela vai A panela Como eu falei Para vocês Algumas Assim como eu falei Ainda há pouco Dos negócios A maioria A máquina do Halloween Você vai precisar Para fazer A bateria Você vai precisar Desse negócio Você vai fazer O outro caso Aqui Que é o Para-raio Precisa Você vai fazer Aqui O Terra firme Precisa Também E por aí vai Você vai perceber Para fazer Os murinhos Também Os murinhos De pedra Você vai acabar Precisando Esses aqui Esses murinhos Aqui Você vai precisar Refinar Primeiro Para depois Fazer E por aí vai A gente Casa de porco Vocês vão Precisar Disso Aquário Vai precisar Também Então Um dos vasinhos Aqui Que é da suculenta Precisa Também E Essas estruturas Aqui de mármore Todas elas Só fazem Com isso Então É um item Que é tão necessário Quanto a tábua Passando agora Ao papiro O papiro Você vai pegar Para você fazer ele Você vai precisar De juncos Que você encontra Nos pântanos Com quatro juncos Você faz um papiro O papiro Ele vai ter Algumas utilidades Muito variadas Principalmente Uma das coisas Que a gente percebe Muito É quando você Relaciona O papiro A um personagem Claro que ele vai Fazer algumas coisas Ele faz Gaiola Ele faz Hoje em dia Na aqui Uma das coisas Mais novas O cookbook Ele faz Todas as canções Da Wiggy Feed É um item Obrigatório Que você tenha Para fazer ele Quando você vai Usar a mesa Do cartógrafo E precisa fazer Um mapa Para o seu amigo Você precisa Do papiro Você precisa do papiro Ah você vai fazer Por exemplo O outro caso Aqui Que são É uma sessão Que tem Você vai fazer Os esboços Das estátuas Que tem Um método Diferente De coleta Você precisa Você precisa Do papiro Entendeu E por aí vai Então papiro Ele literalmente É para isso Para você Fazer coisas Que seriam Mais relacionados Para você Escrever Nele Quase Por essa Relação É só A gaiola Que é meio Estranho Assim Dizendo Mas tudo bem É um item Apátio Que ela usa Papiro Vamos dizer Que é só Para Que está Relacionado A plantas Sei lá Não sei Não sei explicar Se contar Os livros Também Da O Ikeboro Necessita Que você tenha Papiro Para fazer Os mesmos E assim Como você precisa Do papiro Eu vou explicar Da cilha de abelha A cilha de abelha Ela vai precisar Do seguinte aqui De Um favo de mel Quando você faz Esse favo de mel É só para isso mesmo Qual que é a utilidade Da cilha de abelha Nenhuma Assim Ela literalmente Ela vai servir Para complementar O papel de cilha Que aí Quando você faz O papel de cilha Ele Só tem Um uso Aqui no jogo O papel de cilha Que é o que Você vai vir Para a sobrevivência Após derrotar A abelha rainha Você vai ver Que tem um pacote E aí ele vai exigir O papel de cilha Que você precisaria Do papiro Junto com a cilha De abelha Para transformar No papel de cilha E mais uma corda Então Assim que você vai fazendo Então Se você Não derrotou Por exemplo A abelha rainha Vamos dizer Você não derrotou Ela até agora Esses dois itens Eles se tornam Completamente Inúteis Tá gente Quando eu estou falando Que inúteis Não tem utilidade Nenhuma Se você Não mata A abelha rainha Então É necessário Que você mate A abelha rainha Se você estivesse Jogando do Ops 5 play E você Nunca matou Uma abelha Uma abelha Simplesinha Que lá é diferente O modo do drop Também Não vai ter utilidade Nenhuma Para você Esses dois itens Tá Tudo bem Só para deixar isso Bem claro Feijão de mármore É agora O nosso Próximo item O feijão de mármore É literalmente isso Você vai pegar Qualquer pedrinha De mármore Que você minerar E você Vai transformar Numa semente Essa semente Ela vai reproduzir Árvorezinhas Como essa Ela tem Três níveis De estágio Entendeu Mostrando aqui Para vocês E tem formatos E cores diferentes É muito difícil Você fazer Todas do jeito Que você quer E é difícil Você fazer Todas Ou contar Vamos dizer Ah eu quero Muito enfrentar Minha base Eu quero Uma de cada Vai depender Muito da sua Sorte Literalmente Para você Ter uma de cada O somato Que nós temos É o formato Redondinho O triangular E o quadrado Tudo bem Então Onde cada uma Delas Vai estar Num estágio Vamos dizer Que o estágio Um É essa árvore Lá embaixo Essa partezinha Lá embaixo Bem pequenininha O dois Ele pega Duas casinhas E por assim Vai Até chegar No estágio Máximo Que é o três Quando você Tem uma árvore De mármore Ela tem A seguinte Porcentagem Por exemplo Você vai minerar Igual estou fazendo Aqui agora Para vocês Ela liberou Dois mármores Isso Só que existe Uma porcentagem De ela liberar Um novo Feijãozinho Não é Toda hora Que acontece Isso Tem uma porcentagem Menor Mas acaba Acontecendo Então Ela é literalmente Para isso Qual que é o objetivo Para que os mármores Do seu mapa Do seu mundo Não acabe Então Com essa árvore Você consegue pegar Um item Que é pouco No jogo Tipo assim O tanto que vem Copando com você Pegar pedra Cascalho Nitre Com isso daqui Você vai ter Muito mal Tipo assim Para o resto Da sua vida Sempre você vai ter O próximo Gente É a pele Do Berger Só para deixar Bem claro Quando você Não luta Contra o Berger Ele vai andando E ele vai Conforme ele vai andando Um pelo dele Vai sendo dropado E aí você tem Uma coisinha Que é uma coisa Que quase ninguém Tem paciência Porque ele pode Fazer exatamente Isso que acabou De acontecer Se você Demorar demais Ele Literalmente Já está vendo Que está tudo Desaparecendo Eles desaparecem Então Eles tem Esse diferencial E aí o que acontece Você teria que juntar 90 pelinhos Desse É muita coisa É muito demorado Eu Para não dizer Que eu nunca juntei Uma vez na vida Eu juntei Só que Tipo Com várias situações Que o Berger Ia aparecendo E aí Eu ia pegando Um outro no chão E ia acabando Somando E aí somou 90 Beleza Mas é um processo Totalmente Demorado E chato Qual que é a vantagem Disso Quando você pega Esses 90 Você vai perceber Uma coisa diferente Você vai fazer Uma pele do Berger Porém Não é bem isso Que acontece Você faz 3 Pele do Berger Com 90 Então É tipo Como se fosse 30 para cada Então Não subestime Quando você Precisar disso E para que serve A pele do Berger Nem precisa falar Muito Que só tem É para usar Algumas outras coisas Então Esse negocinho É só para você Ter uma forma De ter Mais pele do Berger Caso você Não tenha O suficiente Nightmare Nightmare Fill É uma coisa Que você pode pegar Com os pesadelos Porém Caso você não queira Você está jogando Com um amigo No seu multiplayer E ele vira um fantasma Ele pode sombrar Uma flor normal E ela tem uma chance De virar uma pétala sinistra E com essas pétalas sinistras Você vai acabar Conseguindo formar O seu Nightmare Fill O Nightmare Fill Gente Ele é literalmente Um item Que vai estar Relacionado A magia Tá Isso é uma coisa Que já fica Muito bem claro Então Tudo que você vê Aqui Na aba de magia Coição dos primeiros A flor da Bíblia Eu preciso Mas Você vai fazer A próxima máquina Precisa Aí você vai fazer Aqui Banda Luz noturna Proteção Espada Cinto de fome Amuleto Você percebe Que eles necessitam E não só Eles necessitam Por exemplo Você vê que Muita coisa Que acaba sendo Requisitada por eles Que se você for Em alguns outros casos Aqui Por exemplo As porções Da Abigail Tá de boa Mas vamos lá Eu vou tentar mostrar Para vocês Aqui o seguinte Você vai nas coisas Das ruínas Lá da Estação de piscina Do ciência Tudo vai Então É um item Muito essencial E necessário Que você tenha Consigo Para fazer as coisas De magia É literalmente Para isso Mas como falei Tem formas melhor De você conseguir Ela Que é o que Lutando O próprio terror Break As vezes Você vai Lá nas Estátuas Lá das ruínas E minera E dropa Um combustível De pesadelo Junto com a Tulecita Então Diríamos que Não tem utilidade Bem A gema roxa A gema roxa É uma forma De você Trafitar Quando você Chega a um ponto Da sua base Se o jogo Está muito avançado E você Ou então Você está Começando o jogo Até isso também E você já Já passou Pelo inverno E pelo verão Onde começam A vir Os cachorros Esses cachorros Doparam Um deles Dopou uma joia azul E outro Dopou uma joia vermelha E você até agora Não conseguiu Essa bendita Joia roxa Você também Pode ter escavado O cemitério E não conseguiu Tendo uma joia Uma gema vermelha E uma azul Você crafta Uma refinação Que transforma Na joia roxa Que aí Nós já sabemos Para que serve A joia roxa Vai servir para Magia Total Ela é totalmente Da aba da magia E aí nós temos agora A nossa última Refinação Que eu não precisaria De algum blueprint Que é a cratera De rocha lunar Você vai precisar De três rochas lunar Qual que é o objetivo Dessa cratera Aqui em específico É que você faça Uma pedra Entrar dentro dela Para ter uma Serventia Ela só assim Ela não vai ter Serventia Para nada Sabe o que é Para nada Mas quando você Coloca por exemplo Um negócio desse aqui Aí ela já passa A ser uma utilidade Por exemplo Eu vou fazer Eu vou fazer Esse daqui Eu preciso Que ele Esteja Desse jeito Entendeu Eu preciso que A joia esteja aqui Para ativar Tudo bem Então É muito importante Para isso Outro exemplo Esse daqui Ele usa a joia laranja E esse Usa a joia azul E quanto aos outros Até agora Não existe uma utilidade Só que por exemplo Você pode ver aqui Que Nesse caso aqui Todos eles tem Mesmo que você Não use Para nada Cara Tipo A joia verde aqui Só que ao mesmo tempo Qual que é Uma outra utilidade Que eu Assim Uma utilidade Que acabou sendo Meio que aleatória Essa utilidade É o seguinte Quando você faz Isso aqui Fica Uma identificação No mapa Gigante Tipo assim Se você está jogando No seu multiplayer E você joga Ah Peguei mais Pode ser Qualquer cor Gente De joia Joguei a gema verde Vamos dizer que Eu estou jogando Com um amigo Eu não fiz mapa Para ele E ele começou O jogo E ele está Nesse entanto E eu falo Mano Eu deixei uma bola Verde no mapa Dá uma olhada Ele vai olhar Gente Ele vai entender Epa Espera aí Eu acho que eu tenho que ir Para essa direção Deve ter um caminho Por aqui Entendeu Ele vai conseguir Se guiar Com essas joias Então Ela tem essas importantes Graças A refinação Desse item Eu aproveitei aqui Para pegar o Malbatros Certo E aqui nós vamos Matar ele Então vocês devem se lembrar Que eu fiz no último vídeo Um blueprint Que a gente ganha Né Do Malbatros Que é o kit da vela E eu acabei aprendendo Como vocês podem terem visto Tudo bem Agora o seguinte Nós temos um outro blueprint Que dropa do Malbatros Que é a refinação de pena Pronto Quando você faz isso Agora sim Vocês vão ver Que aparece uma nova coisa Ali embaixo Que é essa daqui É a tela de penas Porque o que acontece Para você fazer Essa vela daqui Que vocês viram Do Malbatros Você precisa Dessa pena Tudo bem E como é que você faz Essa pena O Malbatros Gente Ele em momento algum Ele dropa essa pena Como vocês estão vendo Nesse formato Ele vai dropar Várias penas Mas nenhuma delas Vai vir com esse formato Então é para isso Que serve o blueprint Para você transformar Essas penas Nisso daqui Elas vão exigir Seis penas Simples E uma teia de aranha Tudo bem Para que você possa Fazendo ela E com isso É basicamente O que eu falei Para vocês Gente A utilidade Até o momento Assim que temos isso É para você fazer A vela Feita com a pena Do Malbatros Não tem uma outra Funcionalidade E uma Das últimas atualizações Que nós tivemos Aqui no jogo Né Nós tivemos A implementação Das ruínas Lá de baixo E um dos Blueprints Dos três conhecimentos Que você tem É esse daqui Gente Tudo bem O que você vai fazer Com esse Você vai pegar Um blueprint Que vai te Dar acesso Você vai precisar De um cristal De sal Duas pedrinhas E uma litre Tudo bem Qual que é o objetivo Disso literalmente É para você Fazer refinação Transformar Em quatro Dela Para você fazer Né Como vocês Podem ver aqui Ó Para vocês fazerem Essa comidinha Para O O bichinho Que fica limpando Lá Nas ruínas Da Ilha lunar Das cavernas Entendeu É só para isso Ele não tem Qualquer Outra Utilidade Que seja Por exemplo Ele libera Para vocês Aqui Como vocês Devem saber Ó Vamos aqui em ciência Esse negócio Ó Ele não precisa Ah Vamos lá em estruturas Que ele O outro Blueprints É desse negócio Aqui Também não precisa Então Ele é literalmente Para isso A gente Não tem uma utilidade Maior do que essa Tudo bem Diferente de outros itens Que eu falei Para vocês Que tem muita utilidade A pele do Berge Ela pode fazer A mochila do Berge Pode fazer A veste do Berge Então Tem utilidades Essa daqui Literalmente Não tem utilidade Nenhuma Assim Assim como A pena do Mauro Atroz Que por exemplo Só tem uma utilidade Assim que seja Tudo bem No mais galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se gostou Já sabe Deixe seu like nele Se inscreve no canal Se inscreve muito Comente o que você achar E nos encontramos aí Amanhã No sábado Porque hoje Não teve vídeo Porque não tinha assunto Para eu pôr um vídeo Da megabase Então O próximo vídeo Já é da aba de magia Tá Então Nos encontramos aí Com o próximo vídeo Do nosso canal Até a próxima Falou Tchau, tchau